Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje vamos falar mais um pouco a respeito de espadas. E tem uma dúvida muito frequente, o pessoal costuma pedir nos comentários dos meus vídeos aqui, a respeito de uma espada que o pessoal conhece muito pelo lado da fantasia, existem referências a respeito dessa espada. Eu estou falando da Zambato. Bom, a Zambato é um tipo de espada que tem referências em vários animes, desenhos, mangás, entre elas eu posso citar aqui as referências como a técnica Suyo Ryu Zambato do Ito Ogami no mangá Lobo Solitário, o Overdrive do Yojimbo no Final Fantasy X e também existe a Zambato do que a espada do Sanuzuki Sagara no Samurai X, que é o Omatru Anime. Mas o pessoal não conhece muito a respeito de que a Zambato é uma espada de verdade e o pessoal não conhece qual o formato da Zambato. O significado de Zambato, Zan é cortar, Ba é cavalo e To é espada. Então, Zambato é uma espada para cortar cavalos, uma espada anti-cavalaria, né? No caso do Japão, a espada que faria esse papel de Zambato de espada anti-cavalaria é uma outra espada, é a Nodachi. A Nodachi seria semelhante a uma katana, só que ela teria uma lâmina muito maior exatamente para poder atacar os cavalos. Bom, e a necessidade de espadas tão grandes é que em períodos mais antigos a cavalaria era a força principal de ataque dos exércitos pelo mundo todo. O cavalo era um meio de locomoção e era uma plataforma de onde o guerreiro poderia atirar com arco e flecha ou atacar com armas como lanças ou espadas maiores, né? E o problema de se lidar com um cenário de você estar enfrentando a cavalaria é que o cavalo normalmente é treinado também para atacar quando alguém se aproxima dele. Existem comandos que o cavaleiro pode dar ao cavalo que o cavalo vai dar coices na direção de qualquer um que tente se aproximar. Então uma espada com uma lâmina convencional não seria muito adequada para se atacar um cavaleiro. Uma vez que você estaria sendo atacado tanto pelo cavalo quanto pelo soldado em cima do cavalo, né? Então se desenvolveram espadas de lâminas muito compridas exatamente para poder atacar o cavalo a uma distância segura, matando assim o cavalo e depois atacando o cavaleiro, né? Bom, mas um detalhe muito importante é o seguinte. A Nodachi japonesa, apesar de ser uma espada anti-cavalaria, ela não é a verdadeira Zan Bato. Na realidade, Zan Bato é a pronúncia japonesa de Zan Madao. Zan Madao é em chinês, né? Não tenho certeza agora se é em mandarim ou se é em cantonês, mas Zan é cortar, Ma é cavalo e Dao é a espada, né? Então é o mesmo sentido, espada para cortar cavalos. E a Zan Madao é muito parecida com a Nodachi em proporções. É uma espada longa também, que às vezes costuma ter o cabo um pouco mais comprido. Mas a grande diferença realmente está na lâmina. Primeiramente, existem alguns tipos de Zan Madao chinesas que possuem uma lâmina comprida, mas um pouco semelhante à espada japonesa. E a grande diferença está que na ponta, a espada japonesa tem uma divisão bem clara do desbaste entre essa parte da fiação e a parte da ponta, né? Essa divisão é chamada Yokote, uma característica das espadas japonesas. Já a Zan Madao não possui Yokote, ela não tem divisão entre a fiação da lâmina principal e da ponta da espada, né? A minha espada não possui Yokote porque eu afiei essa espada e eu não sei como que se faz o Yokote em uma espada japonesa, né? E futuramente, mais pra frente, talvez eu venha a fazer um vídeo a respeito de afiação de espada aí pra vocês. Mas é um vídeo que vai ficar complicado de se fazer, vai levar tempo e eu não vou prometer esse vídeo pra muito em breve aí, porque eu sei que nos próximos meses a minha vida vai estar meio corrida, vai ser difícil de fazer esse vídeo pra vocês agora. Voltando a Zan Madao, existe um outro formato de lâmina pra Zan Madao, que é muito parecida com as espadas chinesas realmente. E aí a ponta da Zan Madao é um pouco diferente. Muito bem, então fica aí pra vocês essa informação a respeito dessa espada, seja a Zan Madao ou Zan Madao. É uma espada de verdade, muito semelhante a uma espada japonesa, porém muito mais comprida e geralmente com a ponta um pouco diferente. Bom, caso você tenha alguma dúvida, queira comentar alguma coisa, fique à vontade nos próximos comentários. E se você não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva e não se esqueça de acompanhar o canal. Bom, muito obrigado por ter assistido e até mais.